A gente não viu essa parte, gente, olha só Para as meninas, tá? R$39,99 Camisetinha para correr Isso é roupa de corrida Isso não é roupa de usar Isso aqui é tudo esporte Eles colocam Olha que graça Isso é de corrida O pessoal aqui faz muito esporte Muito esporte O pessoal vai para a montanha Ali eu já tinha mostrado Eu já tinha mostrado Isso aqui, essa Tá bom? Então tá, daqui a pouco a gente volta Mas a palestra ou a porta?